Estamos chegando aqui na fazenda Rio das Pedras, perto do posto do Iap, perto da fazenda Pico Paraná, a gente veio conhecer a cachoeira do arco-íris. Tem um riozinho aqui, bastante gente hoje. Antes a gente vai passar aqui na lanchonete para comer alguma coisa e daí vamos para lá. E aqui o Arthur encontrou, o que filho, você encontrou? Uma churrasqueira, o pessoal pode vir aqui fazer churrasco, legal, e uma dica para quem vem aqui, usar a churrasqueira. Tudo bem, Orfeu? Você vai passear hoje? Sim. Ele vai passear com a gente? Orfeu. Orfeu, é? Orfeu. Bom, então deixamos o carro aqui do lado do balbão do perfilador e vamos começar a trilha. A fazenda Rio das Pedras fica aqui em Campina Grande do Sul, aproximadamente 57 quilômetros de Curitiba. Daqui já é possível ver o rio lá embaixo. Enquanto eu vou descendo aqui eu vou dar algumas informações também. Ela fica situada na base do Parque Estadual do Pico do Paraná. Ela tem chalés, apartamentos, camping, piscina, churrasqueiras também e estacionamento para o pessoal que vai fazer montanhismo. Porque aqui nessa região dá para chegar até o Morro do Getúlio, o Itapiroca, o Caratuvo, o Camacuã, o Tucum também e o Pico do Paraná, que é o maior aqui da região sul do Brasil, com 1.877 metros. O visual lindo aqui. E pelas fotos que eu pesquisei, já parecia bonito, mas fazer esse passeio aqui também é legal. Gostei bastante de conhecer. E o caminho é leve, dá para vir com crianças. Acho que não é necessário aquelas mochilas evolutivas. E da onde nós deixamos o carro até aqui, que é a parte de cima da cachoeira, são 350 metros. Aqui é a parte de cima da cachoeira, e para chegar até embaixo, a gente vem pela lateral aqui. Primeiro jogo de escada, já tem acesso aqui no seu piso. Seguimos um pouco mais. E já chegamos aqui, a parte de baixo dela. É uma descida bem tranquila. E aqui é a cachoeira do arco-íris. É que bonita, por sinal. E aqui é a cachoeira do arco-íris. E aqui é a cachoeira do arco-íris. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma dica aqui em Campina Grande do Sul. Essa é a cachoeira do arco-íris. É um lugar muito bonito, um passeio bem gostoso. Dá para ver com crianças. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal. E bora conhecer outros lugares lindos como esse. E esse é o pôr do sol do passeio de hoje. E esse é o pôr do sol do passeio de hoje.